Pedindo perdão, Senhor, peço perdão das minhas falhas e debilidades. Queremos ter comunhão contigo mais uma vez, nesta oportunidade. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa descer e ministrar todas as coisas aqui nesse tabernáculo. Nós precisamos da unção do Espírito Santo para se mover, Senhor. Obrigado. Cada jovem, cada irmão que está aqui nesta tarde, que possam ser realmente abençoados. Como sempre o Senhor tem dado o alimento necessário para cada dia. E nós estamos prontos para ouvir a Tua Palavra nesta hora. Iremos iniciar cantando e nos de louvor ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos então cantar. Pedir para que Ele quebranta nossos corações. Cada dia mais quebranta nossas vidas, eu entrego minha vontade a Ti, Senhor. Aleluia. Eu quero mais de Ti. E habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu. Em cada dia, cada dia ser mais como Tu. Mais uma vez. Eu quero mais de Ti. Ele gosta de ouvir, aleluia. E habitar em Tua presença, diminuir para que cresças Tu. E cada dia ser mais como Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti. Tudo que sou, Senhor. Tudo que sou, Senhor. Tudo que sou, Senhor. Aleluia. Tudo que tenho é Teu. Tudo que tenho é Teu. Quero diminuir para que cresças Tu. Quebranta meu coração, quebranta minha vida, entrego minha vontade a Ti. Quebranta minha vida, entrego minha vontade a Tua. Tudo que sou, Senhor. Tudo que tenho é Teu. Quero diminuir para que cresças Tu. Quero diminuir Para que cresça Quero diminuir, Senhor Quero diminuir Para que cresça Amém? Graças a Deus Eu quero te adorar, Senhor Na beleza de sua santidade Aleluia Levantar-me pelas manhã Penso nas grandes coisas Que Deus fez por mim Há uma alegria Há uma alegria em meu coração Ao pensar Que um novo dia chegou Pois o glorioso mistério Revelado a mim A palavra de Deus É um sinal de seu grande amor Ele me guarda Eu te adorarei 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 Mas como Abraão Ele te adorarei Ele tem vindo Aos olhos do mundo Ele revelou A seus filhos Uma mensagem de preparação Uma mensagem de preparação Uma mensagem de preparação Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Um preço que soube Em um milhão Escolhido por Deus Para vencer Neste dia maligno Isso enche meu coração De amor Isso enche meu coração De amor Pela bomba celeste Que me guiou No caminho Que eu pido Eu estava morto Em delitos E em pecados Miseráveis Um miserável homem Mas foi a sua sublime graça Mas foi a sua sublime graça Que me trouxe até aqui E agora a sua esposa Glória a Deus Eu te adorarei 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 Quando vejo o abismo Engolindo A humanidade Agradeço Aquele que tem Eu te adorarei 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 Amém Vocês amam Jesus? Nós o adoramos Sempre Amém? Graças a Deus Vamos cantar o número 108 Estou cansado Tenho um profundo desejo Dentro da minha alma Deus prometeu em sua palavra Plena restauração Pois tem chegado o momento A grande porção dos céus Irá trazer o cumprimento Da tremenda vitória Amor divino Estou cansado De caminhar Nesta montanha Estou descendo Estou descendo Para o Jordão Diante de mim Vejo uma visão Em um lugar secreto Em oração Em oração Ali estarei Guardarei a festa Nos paisagens Com verdade Com verdade E sinceridade Pois espero Enquanto Jeová direto Meu Deus Estou cansado Estou cansado Estou cansado De caminhar Nesta montanha Estou descendo Para o Jordão Estou descendo Diante de mim Diante de mim Vejo uma visão Se abrindo É para amarrar Esta montanha É a terceira bruxada Vamos dizer Senhor mantenha Teu fogo santo Senhor mantenha Teu fogo santo Ardenho em minha alma Transformando-me De glória em glória Até que tua imagem Possa ver Guardemos esta santa Convocação Até que sejamos Nova criação Pois a mensagem Em ti e em mim É o que trará A tremenda vitória Estou cansado De caminhar Nesta montanha Estou descendo Para o Jordão Diante de mim Vejo uma visão Se abrindo Poder para amarrar Poder para amarrar Esta montanha Esta montanha É a terceira bruxada É a terceira bruxada Amém Muito bem Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Cristo Vamos ler a Bíblia Enquanto nós estamos de pé No livro de Colossenses Capítulo 2 A partir do versículo 4 Colossenses Capítulo 2 A partir do versículo 4 Para uma pequena meditação Antes Dos nossos comentários Eu digo isto Amados na fé Assim como fostes ensinados Crescendo em ação De graças Tende cuidado Para que ninguém Vos faça presa sua Por meio de filosofias E vãs sutilezas Segundo a tradição Dos homens Segundo o rudimento Do mundo E não segundo Cristo Porque nele habita Corporalmente Toda a plenitude Da divindade E estáis Perfeitos nele Que é a cabeça De todo principado E potestade No qual também Estais circuncidados Com a circuncisão Não feita por mão Do despojo Do corpo da carne A circuncisão De Cristo Sepultados com ele No batismo Nele também Ressuscitastes Pela fé Do poder de Deus Que o ressuscitou Dos mortos E Quando vós estáveis Mortos Nos pecados E na incircuncisão Da vossa carne Vos vilificou Juntamente com ele Perdoando-vos Todas as ofensas Havendo riscada A cédula Que era contra nós Nas suas ordenanças A qual de alguma maneira Nos era contrária E atirou Do meio de nós Cravando-a Na cruz E Despojando os principados Os hipotestades Os expôs publicamente E deles Triunfou em si mesmo Portanto Ninguém vos julgue Pelo comer Ou pelo beber Ou por causa Dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Que são Sombras Das coisas Futuras Mas o corpo Mas o corpo é de Cristo Ninguém vos domina Seu bel prazer Com pretexto de humildade E culto dos anjos Metendo-se em coisas Que não viu Estando debaldo E inchado Na sua carnal Compreensão E não ligado A cabeça Da qual todo o corpo Provido E organizado Pelas juntas E ligaduras Vai crescendo Em aumento De Deus Se pois Estais mortos Com Cristo Quanto aos rudimentos Do mundo Por que vos carregam Ainda de ordenanças Como se vivesses No mundo Tais como Não toques Não proves Não manuseis As quais coisas Todas perecem Pelo uso Segundo os preceitos E doutrinas Dos homens As quais tem Na verdade Alguma aparência De sabedoria Em devoção Voluntária Humildade E em disciplina Do corpo Mas não são De valor algum Se não para Satisfação Da carne Vamos orar Amável Jesus Cristo Nós nos curvamos Ao pó da terra De onde nós viemos Em humildade Para reconhecer Que o Senhor É nosso pastor Para reconhecer Que sem Ti Nada podemos fazer Para reconhecer Que o Senhor É o Senhor Das nossas vidas Tu és o cabeça Da igreja E nós todos Estamos sujeitos A Ti E o Senhor É a palavra A palavra manifestada Nesta tarde Senhor Tira de nosso coração Toda a carnalidade Tira de nosso coração Todas as coisas mundanas E estabelece Em nosso coração O reino de Deus Estabelece o novo nascimento Estabelece Essa circuncisão Essa circuncisão Feita Pelo Espírito A ponto de que O nosso velho homem Esteja morto E o homem interior Tenha nascido de novo Pelo poder do Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo Amém Assenta Colossenses capítulo 2 Do verso 4 Ao verso 23 Muito bem Na semana passada Nós Nós vimos um pouquinho Do padrão Que Deus estabeleceu Para as nossas vidas Que é O que a gente chama De a estatura De um varão perfeito Ou seja Que tipo de pessoa Temos que ser Aonde nós temos Que trabalhar Para alcançarmos O padrão Que Deus estabeleceu Para nós Então nós vimos Como ele começa Com fé Depois ele sobe Com virtude Ciência Temperança Paciência Piedade Amor fraternal Até chegarmos No topo Que é o amor De Deus Deus mesmo Tomando seu assento No nosso coração E Deus mesmo Estabelecendo O seu reino Dentro de nós De tal forma Que nós somos liderados Através do Espírito Santo Que toma a palavra Para nos dirigir Quando fala De ter a Jesus Como Senhor Não é uma utopia Uma coisa imaginária Ter a Jesus Como Senhor É conduzir a sua vida Pelo que está escrito Quando você estuda A Bíblia Para conhecer A vontade de Deus A respeito Do que você tem Que fazer Como um adulto Como um pai Como uma mãe Como um líder Enfim Qualquer coisa Da sua vida Você busca Reconhecer A vontade De Deus Então Quando o Espírito Santo Está assentado No trono Do seu coração Ele conduzirá A nossa vida De acordo Com o que está Escrito Por isso Sempre que houver Uma discussão Vamos ver o que fala Jesus Cristo Sobre o assunto Ah, mas eu tenho Uma opinião Muito bem Vamos ver o que fala A Bíblia Sobre isso É assim que a gente Se conduz Dessa forma Nós não Não vamos seguir Filosofias Nós não vamos seguir Algum tipo de religião Como acabamos de ler aqui Pessoas que Que às vezes Impõem sobre nós Regras Impõem sobre nós Uma conduta E aquilo tudo Não tem nada a ver Com a escritura Vamos ler de novo aqui Verso 16 Portanto Ninguém vos julgue Pelo comer Ou pelo beber Ou por causa Dos dias de festa Ou da lua nova Ou dos sábados Entendendo esse contexto aqui Paulo estava falando Com essa igreja Porque havia uns judeus Que vieram de Jerusalém E se introduziram No meio da igreja Estavam tentando levar O povo gentil A viver Debaixo Dos rudimentos Do judaísmo Então Paulo Começa a mostrar Que aquilo tudo Lá atrás Aquelas festas Aquele sacrifício De animais Tudo aquilo Que eles guardavam Era apenas uma sombra E aquilo Estava apontando Para Cristo Cristo é o perfeito O real Então ninguém Vos domine A seu bel prazer O Blana pregou Vocês vão ver isso No livro Nas sete cartas De apocalipse Lá havia uma doutrina Chamada Nicolaita Nico Quer dizer Dominar Laico O povo Então se tem algo Que o Espírito Santo Está contra Dentro da igreja É o domínio De um homem Sobre o outro Por isso que nós Temos que ter Uma pregação Da palavra Onde nos é mostrado O certo E o verdadeiro E cada um Tome suas próprias decisões Ninguém está obrigado A nada Agora claro Nós Nós sempre Devemos lembrar Que os homens Olham para as nossas obras Deus olha Para o nosso coração Então Nós estamos medidos Tanto Interiormente Como externamente Ninguém Ninguém nos domina Seu bel prazer Com pretexto De humildade Como nós temos Algumas religiões Que impõem Certos tipos De roupas Que impõem Certo tipo De comportamento Com pretexto De humildade E culto dos anjos Metendo-se em coisas Que não viu Estando de balde Essa palavra de balde Quer dizer em vão De balde inchado Na sua carnal Compreensão Não tem nada a ver Com a revelação Da palavra Não tem nada a ver Com o mistério de Cristo São coisas Humanas E não ligada A cabeça Da qual todo o corpo Provido E organizado Então Se você olhar Para você mesmo Melhor exemplo Que você tem De uma igreja Ao seu corpo Olha para você Todo o seu corpo Obedece a sua cabeça E todo o seu corpo Está conectado Está ligado Por pequenos nervinhos Músculos Carne Tudo conectado E todo o seu ser Está ligado A cabeça O que pensa A sua cabeça A ordem que ela dá Todo o seu corpo Obedece Da mesma forma Uma real igreja Tendo membros Como diáconos Como músicos Administradores Todo esse povo Que faz parte Da comunidade local Todos nós estamos Ligados uns aos outros Mas todos estamos Ligados A cabeça Que é Cristo E para nós É a palavra de Deus Então juntas E ligaduras Estamos ligados Por laços Por sentimentos Por experiências Pelo sangue Vai crescendo Em aumento De Deus Então Deus é que traz Esse crescimento Para a sua igreja Então a gente passa Por determinados caminhos Determinadas provas Isso tudo é para trazer Crescimento E Deus está nos Desenvolvendo Ou está desenvolvendo Nosso caráter Então Aquele é apenas Uma figura Para que a gente possa olhar E saber Que padrão Que eu tenho que buscar Na minha vida Quais os resultados Que eu tenho que obter Quando oro Quando vou à igreja Quando leio a bíblia Quando eu procuro Mais do Espírito Santo Que tipo de Características Vão aparecer na minha vida Então aquele é para onde A gente tem que olhar Ah estou tendo mais fé Agora do que tinha antes Eu oro E tenho mais respostas Em oração A cada dia que passa Tenho mais conhecimento Tenho mais temperança Tenho mais domínio Da minha língua Das minhas emoções Tenho mais paciência Consigo esperar mais As coisas Não sou tão impaciente Impulsivo E quero tudo A toque de botões Não Você está crescendo em paciência Logo você cresce Em temor de Deus Você passa por experiências E você vai temendo Fazer coisas que você Às vezes fazia Sem pensar Sem analisar Sem ponderar Depois você começa A desenvolver Se você não é mais Uma pessoa Um bebê Egoísta Que só pensa em si Você já cresceu E você percebe Que você está se interessando Pela vida dos outros já Isso é crescimento Uma criança Tudo gira ao redor dela Ela 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 Não controla Suas emoções Não controla Seus impulsos Papai A mamãe Tem que estar sempre atendendo Mas na medida que ele cresce Ele vai deixando A si mesmo De lado E vai se comprometendo Se responsabilizando Com o meio Onde ele vive Começa a ajudar Nas tarefas domésticas Logo vai trabalhar Logo se compromete Logo pensa em ter uma família Porque ele cresceu Em amor fraternal Ele não é mais um bebê Cheio de vontade Que quer isso E quer aquilo E a mamãe tem que estar docinho E dar uma balinha Dar um chocolatinho E ai coitadinho Não, ele cresce agora Ele começa a se importar Pela vida das pessoas Assim é também na igreja Você vai crescendo A ponto que você vai se envolvendo Com a igreja E vai se tornando um adulto Aonde a gente pode botar compromisso Porque você tem interesse Em ver a obra funcionando Você não quer que tudo gire ao seu redor Você não está preocupado Só consigo mesmo Você já cresceu até Amor fraternal Amor fraternal É colocar-se no lugar Da outra pessoa Então você tem que olhar para vocês E ver Puxa, quanto eu estou desenvolvendo Quanto eu estou crescendo Então nós vemos já Alguns de vocês trabalhando Já se comprometem Então todas as semanas Os que podem Nos cultos de segunda Nos cultos de quarta Nos cultos de domingo Lá na construção E vão tomando compromisso Vão tomando responsabilidade Não é mais um bebê Aonde sentam no banco Completamente desinteressado Com tudo Vocês cresceram já E podem ser colocados Em cargos Aonde vocês sabem Que o culto depende de vocês E nós não vamos em casa Buscá-los Vocês vêm sozinhos Tem compromisso Tem responsabilidade Isso mostra que cresceram Num amor fraternal Músicos E assim por diante Então vocês vão se comprometendo À medida que essas coisas Vão entrando em vocês Eu não estou mais só Interessado Em roupas Sapato Em coisinhas pessoais Vocês estão crescendo Ao nível de poder Se importar Com as demais pessoas Então Deus tem Nos preparado E treinado Para nos colocar Em serviço Então é assim Então é assim que nós Vamos nos desenvolvendo Até então Quando Deus vê Todas essas qualidades Em nossas vidas Ele vem então E entra Para morar dentro de nós E nos coloca Em serviço É assim que funciona Agora Existem algumas coisas Que a gente tem que aprender A lidar com elas Vamos tomar Efésios um pouquinho Capítulo 6 Quando a gente Fizer um novo Um novo marcador de página Nós vamos colocar aqui Entre maturidade e herança Essa figura do soldado Todos nós Somos equipados Equipados A palavra é essa Equipados Por Deus Quando nós recebemos O Espírito Santo Então nós vamos crescendo E nós vamos descobrindo Que É Vivemos num mundo Em que ele É um mundo Dentro de outro mundo Efésios 6 Nós começamos a entender Que existe um mundo espiritual Que nós não vemos Mas ele existe Ele está ao nosso redor E ali nesse mundo Existem seres Que são chamados De anjos Que estão tentando Influenciar A nossa vida O tempo todo Ou anjos Que vem do abismo Ou anjos Que vem Da sexta dimensão Esses anjos Estão ao nosso redor E eles procuram Influenciar Nossas vidas Pela música Pelos estudos Pelo meio ambiente Onde nós vivemos Pela civilização Pela cultura Eles procuram Nos influenciar Porque todos nós Somos pessoas Influenciáveis Ninguém pode dizer Ninguém me influencia Mentira Ou Deus Ou o diabo Está te influenciando É melhor que seja Deus Do que seja o diabo Então eu quero ser Influenciado por Deus Eu quero estar aqui Nessa tarde Sabendo que Deus Me influenciou A vida aqui Sabendo que Ele Botou palavras Na minha boca Motivou meu coração Me encheu de expectativas Cumpriu minhas expectativas E assim por diante Não quero ir para casa Saber que eu fui usado Por um demônio Para atormentar um irmão Porque a palavra demônio Quer dizer atormentador Às vezes nós fazemos O papel do diabo Atormentando a vida De uma pessoa A palavra demônio Quer dizer atormentador E às vezes um pai É um diabo Para o filho dele Um filho é um demônio Para os seus pais Porque está atormentando A casa Está atormentando A família Está tirando a paz De todos Por droga Por bebidas Por roubo Por música Essa música é infernal O vizinho tornou-se Um demônio Para mim Que está atormentando Tirando a minha paz E por trás daquilo Há demônios Seres espirituais Que estão tomando Um corpo humano Para poder se manifestar Eles não podem se manifestar Sem usar um ser humano Então veja a Bíblia Efésios 6 Capítulo 10 Verso 10 Vamos ler um pouquinho No demais irmãos meus Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Muito bem A Bíblia está Nos dando Uma tremenda Chave Uma tremenda Ferramenta Como que eu posso Me tornar Uma pessoa Forte Onde eu posso Buscar meus Recursos Para Viver nesse mundo Aonde eu estou Habitando Então Fortalecei-vos No Senhor E na força Do seu poder Muito bem Mas não vamos entrar em detalhes agora Porque eu teria que me desviar a leitura Mas nós vamos voltar para isso depois Só para que vocês tenham Uma pequena noção Todo o poder de Deus Todo o poder de Deus A força do seu poder A força do seu poder Está em sua palavra Por isso ele fez céus e terra Pela palavra Por isso ele pôde combater Satanás Usando a palavra Mas a palavra Não tem poder nenhum Para quem não acredita nela Mas para quem crer Ela é uma bomba atômica Suficientemente forte Para destruir Todas as fortalezas Do mundo invisível Muito bem Revestidos de toda a armadura de Deus Então Paulo Quando ele escreveu essa carta Aos Efésios Ele estava preso em Roma Acorrentado a um soldado Ele começou a olhar para o soldado Ele olhou para o capacete Olhou para a coraça Que cobria seu peito Seus braços Olhou para o escudo Que ele carregava Olhou para a lança Que ele segurava em sua mão Olhou para a espada Que estava em sua cintura Olhou para os seus sapatos Ele olhou aquele soldado E ele teve uma inspiração E da mesma forma Como um soldado é equipado Para ir ao combate Deus também equipa Seus soldados Para esse combate No mundo espiritual Ele começou a comparar O que é o capacete O que é a coraça O que é o escudo O que é a espada O que é a lança O que é os sapatos Ele começou então a mostrar Como Deus equipou cada um de nós Então quando uma nação Pega seus filhos Pega seus filhos de 18, 19, 20 anos E os manda para a guerra Para defender a pátria Defender propriedade Defender seus recursos minerais Primeiro Esses jovens são treinados E o país os equipa Com o melhor que eles têm Para enfrentar o inimigo Porque ninguém vai para a guerra Para perder Cada um entra para a guerra Para vencer E Deus quando nos enviou Esse combate Nos equipou para vencer E ele mostrou Como faz isso Pela pessoa de Jesus Cristo E nós vamos ver isso daqui a pouco Então revestivos De toda a armadura de Deus Às vezes eu olho Para um motociclista na rua E vejo ele andando Em alta velocidade Com um capacete na cabeça Eu penso Que sujeito mal equipado Porque ele tem uma moto Que vai a 150 gramas por hora Não sei quantos cavalos Tem aquilo Mas toda a armadura dele É somente um capacete Mais nada Os braços estão de fora As pernas estão de fora A barriga está de fora O peito está de fora Tudo desprotegido Mas se subimos A um nível mais alto Nós vemos que algumas pessoas Que trafegam por essa BR Com motos velozes Eles usam um capacete Usam uma armadura Por baixo da jaqueta No peito Nas costas Nas pernas Botas Eles sabem que se cair Eles estarão protegidos Mas às vezes você vê aqui no trânsito As pessoas vêm para o trabalho E tudo que põe no corpo É um capacete Eu não posso ir para uma briga Só com um capacete O sujeito me dá um tiro no peito E me mata Então nós não podemos pensar Em enfrentar essa guerra Somente com um pedaço Do equipamento Nós temos que ter Todo o equipamento Para poder resistir Satanás Porque a coisa mais difícil Para o lutador É lutar com algo Que ele não vê Como é que eu sei De onde vem o tiro Se não estou vendo o inimigo Você não sabe onde é que o diabo está Se está à sua frente Se está nas suas costas Se está em cima de você Onde é que ele está É aí que vem o profeta Que diz Vencer É conhecer o diabo Em cada uma das suas Armadilhas Quando você sabe Como ele opera Você começa a se armar Contra essas armadilhas Então veja a Bíblia Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas Do diabo Ele arma Ele arma Ciladas Ele arma laços Ele arma Confusão Ele arma Ele arma Problemas E você entra naquilo E nem sabe Que caiu num laço Que vai arruinar sua moral Vocês vão crescer E vão ver que certos empregos Certas companhias Certos namoros Nada mais é Do que laços do diabo Para acabar com a moral de vocês Aí depois Vai ter coisa para confessar Vai ter coisa para acertar Imagina uma moça Vamos dar um exemplo Que nos interessa Imagina uma moça Que ela teve Uma desventura De entregar-se a um sujeito Que só quis abusar dela E depois foi embora Deixou essa moça Na casa do seu pai Aí passam-se os tempos E essa moça Encontra um rapaz E ela sabe Pela mensagem Do Mombrana Que se ela não confessar Que ela teve um ato Um ato sexual Enquanto ela era solteira E ela casar Com esse novo namorado Ela não confessar para ele E lá no futuro Ele souber Ela sabe Que ele pode deixá-la E casar com outra moça E o pastor Fará o casamento dele Na igreja Porque ela não foi Fiel no princípio Foi ou não foi Uma cilada Esse namoro O rapaz Só quis abusar dela Ele não amava ela Ele quis desgraçar A vida dela Ciladas Astutas Parecia tão simples Tão moroso Tão maravilhoso De repente Virou um pesadelo Então nós não podemos mais Brincar com essas coisas Porque não temos que lutar Contra carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra as hostes espirituais Da maldade Nos lugares celestiais Então bem-vindo ao mundo Você saiu da casca do ovo Limpamos a sua penugem Você quer um mundo real Nada de brincadeira Nada é mais boneca Nada é mais carrinho Nada é aviãozinho Agora é um mundo real O mundo que nos cerca O mundo invisível É controlado Por espíritos Bebida Cigarro Jogos Igrejas Política Diversão Tudo Sua luta Não é com o irmão Não É o que está por trás Daquilo Mas se você vai crescendo E seus olhos vão se abrindo E você já não é mais tão inocente Você começa a olhar mais longe E você vê que o mundo Que a vida não é uma aventura Que as coisas são reais Que você pode perder sua reputação Do dia para a noite Que você pode perder grandes oportunidades Porque não vigiou Porque não soube lutar Porque não soube olhar as coisas como deveria ser Se meteu com a companhia errada Lá na escola Envolveu-se com os rapazes errados Com as moças erradas Porque achou que todo mundo era filho de papai noel Sabe aquela música Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel Aquela música Aí você vê que não é bem assim Que existem pessoas treinadas Capacitadas Às vezes nós temos rapazes com 18, 19 anos Na quarta série Mas ele está lá Sabe por quê? Porque ele passa droga na escola Ele não está interessado em sair de lá Ele é o chefe da gangue Está ganhando dinheiro Moças que já deviam estar na faculdade Aí eles estão no ginásio Elas são prostitutas profissionais Elas aliciam jovens E fazem programas para empresários É a vida Que dentro da igreja tem pastores Que não passam de pedófilos Padres Violentando crianças Pastores Violentando meninas da igreja Leia sua bíblia Olha os dois filhos de Eli Os dois eram tão perversos Que as moças faziam filhos Na porta da igreja Eles deitavam com todas Viviam dos dízimos E das ofertas da igreja Comiam as melhores carnes Os melhores sacrifícios As melhores frutas As melhores roupas E depois abusavam De tudo que é moça na igreja Então todo o trabalho do diabo É acabar com a nossa moral Destruir nossa reputação Acabar com o nosso crédito O que você tem de mais valioso É seu caráter Mantenha suas roupas brancas Não as suje Luta por isso Então vocês estão se tornando Os adultos agora Vocês não estão mais sendo tão inocentes Vocês não caem mais Naquela conversa boba Vocês já sabem que Por trás disso Há um espírito errado Que quer acabar com a sua vida Se ele puder mandar você Para o inferno Mais cedo ele vai mandar Drogas Motocicleta Crimes E coisas assim Então há um mundo real Se nós pudéssemos agora Ter nossos olhos abertos E ver tudo que nos cerca Todos os espíritos Anjos Da parte de Deus Demônios Nós ficaríamos impressionados Com esse mundo Que a gente não enxerga Mas ele existe Como que eu vou enfrentar isso O que Deus fez por mim Para que eu pudesse viver Nesse mundo Sem ser contaminado Então ele nos arma Com uma armadura E essa armadura Ela vem a nós Quando você nasce de novo E recebe o batismo Com o Espírito Santo Esse soldado Cristo Entra para dentro Toma seu corpo E começa a fortalecer você Com armas poderosíssimas Vamos ler mais um pouquinho Então veja Nós precisamos crescer um pouquinho Porque quando nós somos muito infantis Muito infantis Quando a gente é muito criança A gente fica botando uma culpa no outro Eu já não ando mais com a Alice A Alice já não anda mais com a sua prima Que já não ando mais com a Natielle Porque a gente ficou dizendo uma coisa para outra E disse que me disse Aquelas fofoquinhas de porta de igreja Isso tudo A gente tem que entender Que isso tudo Foi Satanás Jogando Um contra o outro E quem perdeu Fomos nós E a gente faz festinhas Ah isso eu convido Aquilo eu não convido O que é isso? Acepção de pessoas Porque eu não gosto mais da 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 Marcela A Marcela é uma fofoqueira Ela falou mal de mim Vou fazer uma festinha Não convido mais ela E a gente começa a agir Com acepção de pessoas Não ando mais com ela Não é mais minha amiga Ora não se amavam tanto Por que do dia para a noite tudo mudou? E a gente não notou Que foi o espírito errado Que entrou ali E separou os melhores amigos Se fôssemos mais espirituais Nós iríamos orar Não falar nada E só falar bem um do outro Num instante Aquele demônio era vencido Eu ia abraçar Você ia me abraçar Eu ia te abraçar Sem complexos Problema nenhum Minha briga não é com meu irmão Aí você cresceu Você está lá em cima agora Um amor fraternal Pai, perdure-se Porque ele não sabe o que faz Não foi ele que fez Eu sei que foi um espírito errado Que me pegou Leia só a Bíblia O mesmo homem que diz Tu és o Cristo O Filho do Deus Esse mesmo homem Momentos depois Está possuído por um demônio Sabe quem foi ele Alguém arrisca o palpite Jesus disse Para trás de mim Satanás Sabe quem foi esse homem Alguém sabe Deixa as crianças Falar Deixa os adultos Só escutar Eu também sei Eu quero que os jovens falem Ele foi o Filho de Deus Quem foi que falou isso Pedro Momento depois Esse mesmo Pedro Usado pelo Espírito Santo Momento depois Foi usado pelo diabo Bem-vindo Ao mundo Então no momento Você pode às vezes Estar falando algo certo Daqui a pouco Você não vigiou O Espírito veio E te influenciou errado Mas você sabe Opa Esse não é meu irmão Eu conheço ele Eu conheço a história dele Conheço a sua família Aí nós estamos crescendo Aí não vai ter mais problema De divisão na igreja Porque agora nós estamos Combatendo contra demônios Em oração Adorando Louvando Falando bem Só que é bom Daqui a pouco Tudo aquilo acaba E as pessoas estão se abraçando Hipocrisia? Não Poder Poder Lutamos da maneira certa Quebramos as barreiras Os poderes do diabo Que é malícia Inveja Ódio Divisão Contenda Nós colocamos o sangue Entre nós e nosso irmão E não deixamos o diabo entrar E não perdemos o companheirismo Estamos crescendo Estamos lá em cima agora Nós somos mais crianças Que tem que Oh pastor Será que vai ter pirulito Na escola dominical hoje? Vou tirar 10 no meu caderno A gente faz isso lá dentro Para estimular a criança A ler mais Mostrar que ela está crescendo Que ela já é realmente uma pessoa Que está se desenvolvendo Aqui Nós esperemos que vocês reajam De forma mais correta Amém? Muito bem Portanto Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir No dia mau Então veja só Outra coisa muito importante Que a gente vai errando Tanto na vida Vai passando tanta vergonha Até que a gente aprenda A viver Um dia de cada vez Ontem Já passou E eu não posso mais fazer nada O amanhã Ainda não veio O único instante Que eu tenho controle É esse exato momento agora E se eu me concentrar Para vivê-lo O melhor que eu posso Eu vou ter uma boa história Nesse momento agora Quais são as razões De nossas incertezas Inseguranças e medos É que a gente fica vivendo Um dia de amanhã Que nem veio ainda Talvez nem chegue Talvez amanhã nem chegue Ô pastor Sim, você pode morrer Hoje ainda Você pode ser sepultado amanhã Ou talvez haja o arrebatamento Como é que você sabe Que vai viver até Até terça-feira Eu não sei Ninguém sabe Mas aí a gente Deixa o medo entrar E a gente perde Um momento mais importante Que é esse agora O agora Onde você pode Adorar Falar o que é certo Criar uma boa impressão Abraçar uma pessoa Falar bem dela Você vai somando Ou então Uma outra figura Construindo Tijolo por tijolo A sua própria reputação Muito bem E havendo feito tudo Ficar firmes Estai pois firmes Tendo Singidos Os vossos lombos Com a verdade Então veja Presta bem atenção O lombo Essa parte aqui É onde o homem Mais tem força Eu posso carregar Alguém aqui Até uma certa distância Mas se eu botar Alguém aqui Eu vou muito mais longe Do que eu carregar Nos braços Porque essa parte Do ombro humano É muito forte Então se eu quero Ser uma pessoa forte Capaz de resistir Os embates Capaz de resistir Qualquer tipo De situação Você precisa Fortalecer-se Através da verdade Fale o certo Pense o certo E Faça o certo Sobretudo Haja sobre a palavra Não faça nada Que não esteja De acordo com a palavra Você não tem Que temer o dia de amanhã Não tem O que podemos Contra a verdade Se não pela verdade Você fez o certo Não tem do que se envergonhar Não tem nada Para temer Você sabe que você Falou a verdade Praticou a verdade Baseado no que está escrito Não importa o que vá O que venha O que digam Deixa eu te dizer O tempo vai mostrar Que aquilo ali Estava certo Eles podem não gostar De você Porque Você tem um jeito Meio assim Mas o tempo Vai mostrar Que você estava certo Que você foi sincero Que havia pureza Em seu coração Que você não estava Se aproveitando De ninguém Que você fez o melhor Que você podia Porque não podemos Nada contra a verdade Nada Aquele filme Que já mostramos aqui Na igreja Do profeta do século XX Não o fundo Clama o fundo É aquele outro Que é menorzinho Ali aparece uma cena Que sempre Sempre me Sempre que eu escuto ela Eu me ponho a pensar Havia uma mulher Que estava sofrendo Com seu sistema nervoso Agitado Ela agitou Toda a sua casa Ela entrou em pânico Porque inventaram Uma mentira contra ela Ela foi em tudo Que era médico E ninguém conseguia Achar a solução Ela foi no profeta E na filha de oração O espírito capta ela E começa a mostrar Que ela estava nervosa Porque tinha Dito uma mentira Contra ela Até o próprio Pastor dela Estava paralítico Porque ele ajudou A difamar Aquela professora Ora Se você fez o certo Você tem a consciência Tranquila Nada te acusa Não importa Quantos te rejeitem Siga em frente A verdade Ela vai triunfar Não importa Quantos anos Tem que Demore Mas ela vai prevalecer Faz um mês Eu vi na internet Dois irmãos Que tinham Uma falha Mental Foram acusados De terem estuprado Uma moça Os dois rapazes Assinando a soltura Assinando a soltura deles Que nada Era uma cilada Eles estavam assinando A própria condenação Mas havia alguém da família Que sabia que aquilo era uma mentira Naquela região Havia algumas moças Que tinham sido estupradas Naquela mesma época E eles encontraram Outro sujeito Mas desse caso Eles culparam Os dois rapazes E agora recentemente Com os novos processos De laboratório De tecnologia Reexaminaram Os restos De espermatozoide E viram que os dois rapazes Eram inocentes Depois de quarenta e poucos anos Vidas estragadas Dentro de uma prisão Mas a verdade prevaleceu Não tenha medo Se o que você fez é certo Está correto Você fez baseado na Bíblia Você falou o certo Pensou o certo Praticou o certo Se nesse meio entrou o diabo Para tentar acabar Com a sua reputação Permaneça firme Porque a verdade Ela é uma força A verdade É uma força A mentira Como dizem os antigos Tem perna curta Então quando nós podemos Revestir nossas vidas Dessas verdades da palavra Não importa o que aconteça Se te expulsarem Se te ridicularizarem Se te humilharem Permaneça com o que está certo Nunca tome partido Atrás de uma mentira De uma falsidade Creia No que está Escrito em sua palavra Viva por essa palavra Ela por si só Vai cuidar da sua vida Não precisa de mentira Não precisa de hipocrisia Não precisa de falsas testemunhas A verdade prevalece Porque Deus cuida De sua palavra Amém Tendo singido os vossos lomos Com a verdade E vestida a couraça Da justiça A couraça Era uma Era uma Uma armadura Que ela era feita Para proteger Todo esse tórax aqui E o abdômen Contra flechas Lanças Espadas Parte do braço Hoje o que nós temos? Coletes à prova de bala Que é a mesma coisa Nossa couraça Nossa couraça Com a qual nós podemos Enfrentar qualquer demônio Que haja no inferno É o sangue de Jesus Cristo Se você pecou Arrependa-se E confesse Se você confessou Ele é fiel e justo Para te perdoar De todo pecado E fica atrás disso Não tenha medo Do que vá Ou do que venha Você errou Está tudo bem Eu errei Confessei Agora Use o sangue Para te proteger Uma doença Uma enfermidade Uma desgraça Não há nada Foi atrás do que Jó se escondeu Ele sabia Que tinha matado Um animal Por ele E por sua família Todas as manhãs Não importa Quanta acusação Eu sei que eu sou justo Nunca se esconda Atrás De sua justiça Que você é inocente Que você não merecia Tal coisa Não se esconda Atrás disso Esconda-se Atrás do sangue Você confessou Está arrependido Diante de Deus Da parte de Deus Um tapete vermelho E o diabo Não tem como Te alcançar Não se esconda Atrás de um amuleto Para dar sorte Isso não funciona Educação não funciona Nada funciona O sangue de Jesus É essa coraça Você errou Aprenda A dizer Olha eu errei Eu peço o seu perdão Badiando de Deus Senhor Jesus Eu não queria fazer tal coisa Peça perdão Crie em sua palavra Levante-se É tudo o que Deus exige Não tem que botar Uma cruz nas costas Não tem que deixar A barba crescer Para fazer uma penitência E até aparecer no norte De joelho Nada disso Não tem que visitar Jefferson vivo Nada disso O sangue de Jesus Cristo Simples Amém E calçados os pés Na preparação Do evangelho da paz Então O evangelho O evangelho O evangelho Esta mensagem do dia A revelação da palavra Ela nos prepara Para entrar e sair Em qualquer lugar Aonde tenhamos que ir Trabalho Escola Família Tudo O que fazemos aqui de tarde? Tentando preparar vocês Para que vocês possam entrar E sair em qualquer situação Calçados os pés Pés fala de andar Eu posso andar por onde for Meus pés estão calçados Não sou ignorante Não sou Não sou uma pessoa desinformada Tenho conhecimento da verdade Deus me deu a sabedoria Porque eu pedi Me deu a revelação da palavra Se você está calçado Com a mensagem Você não está servindo Uma denominação Não é um ignorante O verdadeiro evangelho Calça os nossos pés Sim Tomando sobretudo O escudo da fé Agora capta isso Não pense que você Só vai atirar O diabo também Vai atirar em você Como é que eu posso Me proteger? Paulo olhou para o soldado E começou a pensar Esse homem tem uma lança E ela é poderosa Ele tem uma espada E ela é afiada Mas o que ele faz Para se defender? Ele olhou para o escudo E pensou Se um cristão tiver fé No que está escrito Essa é sua defesa Porque você vai ser atacado E você vai usar Sua fé No que está escrito E você vai se defender Porque a sua mente Ela não vai ser Uma mente atribulada Cheia de complexos De medo E vontade de fugir De se esconder Dentro de um quarto escuro Com medo disso Medo daquilo Medo de doença Medo das pessoas Você não vai ser um hipocondríaco Medo de tudo Que é doença Você não vai ser um covarde Que vai fugir da luta Não Você está se defendendo Você crê no que está escrito Vamos aumentar nesse assunto Veja Tomando sobretudo O escudo da fé Com a qual podeis apagar Todos os dardos Os inflamados do maligno Então o diabo Vai pegar uma pessoa Escuta só Olha onde Olha onde Nós muitas vezes Sofremos de graça Entramos no complexo E queremos até Embora da igreja Para que adianta Se querendo então O diabo pegou um irmão Afiou a língua dele E ele fez uma crítica Conta a Tainá Aí a Tainá Não estava presente Mas a Carol estava Aí a Carol vem Conta do jeito Que ela escutou E ela já misturou Com o que ela pensou Que ouviu Com aquilo que ela entendeu Pronto Você é minha melhor amiga E eu vou chorar com você agora Você não merece isso E não sabe Que era uma seta Envenenada do diabo Para separar os amigos Mas eu ouvi dizer Tudo bem Não creio que você ouviu Nem o que você escuta Nem o que você vê Aprenda Nem tudo que você escuta É como você escuta Nem tudo que você ouve É como você ouve Nem tudo que você vê É como você vê Nem tudo é assim Às vezes você vê uma cena Não é bem como você está vendo Mas não Eu estou falando a verdade Eu vi Não Foi o que você interpretou Nós vamos crescer um pouquinho Nós vamos aprender A não dar ouvidos A tudo que você escuta A tudo que você lê E tudo que você vê Sabe aqueles três macaquinhos Que um é surdo O outro é mudo E o outro é cego Tem hora Que você tem que ter um olho cego Fazer de conta que você não viu Um ouvido surdo Fazer de conta que você nem escutou Porque naquela seta envenenada Tinha ácido sulfúrico Para separar um irmão do outro É, mas eu escutei Eu não fiz nada Eu só escutei Tá bom, tá bom Quem controla uma conversa Quem é? Eu acho que o Márcio fez essa brincadeira com vocês Nós colocarmos aqui dez pessoas numa fila E eu falar aqui no ouvido de uma palavra E ela fala no ouvido da próxima Que fala no ouvido da próxima Que fala no ouvido da próxima Lá no fim não é nada do que eu falei aqui na frente Ou não é verdade? Porque cada um Repete aquilo que pensa que escutou E dentro do seu cérebro ele vai colorir Com aquilo que ele queria escutar Aí ele dá mais uma pincelada E fala algo mais melhorado O próximo vai fazer a mesma coisa Lá no final Não é nada daquilo que aconteceu Nós já fizemos muita tempestade em copo d'água Nós já fizemos tanta bagunça Por escutar errado Por ouvir errado Por ver coisas Meu Deus E não pense que não vamos errar ainda Temos que compreender Que é uma flecha E o que o diabo quer fazer É atingir o seu coração E a forma dele atingir o seu coração É que alguém diga algo Que te critique Que te ofenda Que te machuque Como é que eu faço isso? Para defender uma coisa como essa Eu tenho que usar um escudo Para me defender disso Eu preciso crer Na palavra de Deus Senhor Perdoe-lhes Não sabe o que faz Senhor Não é meu irmão Aquilo foi o diabo atrás dele Senhor Não é minha irmã Não foi ela Não foi meu pai, Senhor Estou me defendendo Estou tomando fé na palavra Eu sei que foi um espírito errado Se você não tem fé Sai da igreja batendo calcanhar Nunca mais eu falo com ela Não o caba A senhora vai ver só Vou me negar a fala para ela Vou arriscar a minha lista Tomai também o capacete da salvação Capacete é para cobrir a cabeça Ele olhou para aquele elmo de bronze Mais ou menos de De Dois centímetros e meio E ele pensou Espera um pouquinho Como é que esse sujeito Protege a cabeça dele? Ele pensou Como é que um cristão Pode proteger seu cérebro? Eu vou usar um capacete O capacete Da salvação Minha salvação Veio pela morte de Jesus Cristo Ele derramou seu sangue por mim Eu era um pecador miserável Se ele não tivesse misericórdia Eu estaria no inferno Quando eu não valia nada Ele estendeu sua mão e me levantou Eu estava arruinado Ele me perdoou O que eu estou usando? O meu cérebro Eu não vou deixar o diabo Me atacar contra meu irmão Não Disse o profeta Quando eu perco a comunhão com Deus Eu quero acertar a vida um do outro Eu não suporto mais o pecado Da minha irmã Eu tenho que Eu tenho que repreendê-lo Porque a palavra diz Que temos que exortar O irmão fala Você perdeu o sentimento Para o seu irmão Sim? O capacete Da salvação Proteja seu cérebro Contra O que você escuta Proteja seu cérebro Com aquilo que você vê Proteja seu cérebro Com o que você fala Dentro do nosso cérebro Mora nosso espírito E aqui dentro tem cinco sentidos Imaginação Memória Consciência Razão Faltou um aí Afeto Está tudo aqui dentro Se você não proteger isso Você não tem amigos Ninguém gosta de ti E é tudo coisa da tua cabeça É tudo uma luta Que você passa aqui dentro Porque Satanás Foi lançando setas É, o Mateus Olhou meio atravessado Para mim Você está deixando Seus olhos te afetar Você vai estar com dor de barriga Ele passou mal Naquela Teve um gás Escreve por aqui Uma cara Não é nem de você Mas a gente se afeta Com burro Opa A irmã franziu a testa Eu conheço os olhos dela O beijo dela sobe Aquecer A boca baixa aqui A gente começa a ser afetado Pelo que escuta Pelo que vê A gente mostra Quão infantil nós somos Quanto temos que crescer ainda Estou botando no nível Que vocês possam entender Orando em tu Aliás Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Nós vamos entrar em seguida Aqui a pouquinho Falar só um pouquinho sobre isso Não é só se defender Mas também usar a espada Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica No Espírito E vigiando nisso Com toda a perseverança E súplica Por todos os santos Muito bem Quando acontece algo Entre você e o irmão O que você deve fazer em espírito? Ore por ele Diga Senhor Eu amo meu irmão O Senhor morreu por ele Ele é um eleito Ele congrega na nossa igreja Ele crê na tua palavra Abençoa a sua vida Abençoa seu pai Abençoa sua esposa Abençoa seus filhos Orando em todo o tempo No Espírito Precisa ser em voz alta Você não deu lugar Para que aquele Espírito Usasse teu cérebro Para acabar com aquela pessoa Você não deixou Não Um momento Eu conheço o pai dele Conheço a mãe dele Eu sei que ele não é assim Você está orando em espírito Senhor Abençoa-o Senhor torna ele próspero Abençoe seu trabalho Senhor Abençoe sua casa Senhor guarda ele Orando em todo o tempo Em espírito A sua cabeça Não fica um inferno E tormento Com vontade de entrar em uma lata de lixo E que a engepasa te carregue Porque ninguém te convida para nada Você não Pelo contrário Você é aquela pessoa que ora Você não é afetado pelo que vê Não é afetado pelo que você escuta Pelo contrário Você desejou coisas boas E Deus viu aquilo E Deus está te abençoando Você não é mais uma criança Está lá em cima da montanha já Entende? Você começa a ter responsabilidade Comprometimento Você passa a ser uma pessoa Que está operando A favor da obra de Deus Vencendo espíritos Não tem mais complexos Não é mais um bebê Que todo mundo tem que cercar Agora você está lá em cima Amor fraternal Subiu mais em cima O amor de Deus Amém Veja Orando em todo o tempo Com toda oração e súplica No espírito E vigiando nisso Com toda perseverança e súplica Por todos os santos Você começa agora a carregar as cargas Da igreja de Jaraguá do Sul Da igreja de Blumenau Da igreja de Brusque De todos os irmãos que você conhece De Brasília De São Paulo O Senhor abençoa o pastor Fulano de tal Eu sei que ele é um pregador da fé Está viajando agora mesmo O Senhor protege ele na estrada Você não é mais uma pessoa medíocre No mundozinho medíocre Dentro do seu cérebrozinho de canário Agora você saiu Não há mais fronteiras Sua oração está transcendendo continentes Lá em Trindade do Tobago Lá na África Lá no Japão Sua oração está sendo elevada Porque você subiu lá em cima agora Não está mais aqui embaixo na estrada Não é mais uma lagarta Espinhenta rastejando no chão Você está voando às alturas celestiais agora É aí que temos que crescer Muito bem Vamos um pouquinho agora a Mateus Agora vamos a uma coisa importantíssima A questão da espada do Espírito Vamos aprender a usar isso um pouquinho Vamos em Mateus 4 Vamos ver um soldado aqui em operação Ele está armado com todas as ferramentas Que vêm da eternidade Capacete da salvação A coraça da justiça A espada do Espírito Estava com uma lança Bem calçado E todo equipado Senhor Jesus Cristo O grande general Como é que Deus armou ele? Se Deus foi armar um soldado Deus o armou da melhor forma E se você vai para a escola Pense para a faculdade Eu não estou contra a faculdade Eu estou contra ir para a faculdade Sem o Espírito Santo Porque toda pessoa que vai para lá Sem o Espírito Santo Não volta mais a mesma Porque lá é um bombardeio de cultura De civilização Da árvore da ciência Do bem e do mal De tudo que é tipo de influência E não sai de lá o mesmo Mas se vai cheio do Espírito Santo Atravessa tudo E Deus guarda O que tiver que guardar Agora veja Jesus Cristo Vamos tomar o capítulo 4 Verso 1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Então capta isso Eu acho que deve estar em Hebreus Capítulo 12 Se não me engano Todos os filhos de Deus Serão provados E testados Não há nenhum de nós Que não vai ser provado Até que Deus te aceite Como um filho Ele vai te testar Saiba disso Provas Então o próprio filho dele O próprio Deus em carne humana O próprio Jesus O Espírito pegou ele E mandou ele a um lugar sozinho Terra árida Sol quente Não havia nada Só deserto Nós temos que passar muitas vezes Por deserto na vida E Deus não vai aliviar Vocês vão ser mães um dia E talvez um dia Vocês me escutem Salvo condições adversas Mas Deus fez o parto natural Para o nosso desenvolvimento Para o nosso desenvolvimento Quando chega o tempo do nosso nascimento Aquele sistema que nos criou Não tem mais espaço Todo organismo Todo organismo que nos sustentou E nos protegeu Até ali Ele começa a trabalhar E ele começa a formar condições Para que a gente seja expulso Daquele ambiente Para uma nova Etapa de nossa vida Muito mais rica Muito mais preciosa Um mundo de cores E alegria E sons Que aqui dentro Você não escuta Nem vê nada Então A criança entra no nascedor E ela começa a fazer força Contra a parede do útero E aquele E então aquele sistema Começa a se abrir E aquela força Que a criança faz Para sair de dentro Do vento da mãe Está imprimindo Dentro do cérebro dela Mensagens Que ajudarão ela A formar seu caráter Deus fez assim Aquela força Aquele Aquele desespero Aquela pressão Aquela dor Terrível Que a mulher passa Tudo aquilo faz parte Do processo de desenvolvimento Logo Vem a fase De engatinhar no chão E disse um velho médico Para a mulher do Mombrana Quando ela deu a luz Ao primeiro filho Quando essa criança Tiver uma crise de choro E querer perder o fôlego Deixa ela chorar E não deixa a vovó Pegar ela no colo Processo de desenvolvimento Nós vamos cair Muitas vezes na vida Você vai ter que se levantar E o dia que a mamãe Entrer por perto Hoje eles criam O parto sem dor Eles enfiam Um andador Na criança Para que a criança Não suje a mão de verme Ora, umas boas lombrigas É bom Um pouco de verme Naquele intestino Vai ser bom Para eles Deixa eu comer um pouco De barro Não mata Cresce Mas eles botam um andador A criança vive Cair de cabeça no chão É um monte de tio E de tia Se ele canha Porque ele pode vir para trás O processo de criação Foi errado Então quando você vai entrar Para dentro O reino de Deus Deus não vai aliviar Pode estar certo disso Vai ser dolorido Você pensa que não vai aguentar Aí Deus fala Vamos seu molerão Levanta Mais para frente Deus pega o próprio filho dele E leva ele para o deserto E ele começa a amassar o barro Para ter aquele monte de bolha De árvore na cabeça Você não vai brincar de boneca A vida toda, vai? Não é que nem o seu quarto Quando é rosa Até quando casar Vamos tirar esse negócio Da sua cabeça Aí a vida começa A te triturar Você começa a passar Por decepções E lutas E você vê Que a coisa não é bem assim Você pensou Que meu Deus Eu nunca sonhava Que fosse tão difícil viver Deus quer formar adultos Deus fala para Jó Levanta-te como um homem agora Eu quero falar contigo Chega de ser criança Você passa por mudança Seu corpo cria pelos Sua voz muda Você ganha um gogó Debaixo do queixo Ele não fala mais fã Ele já fala como um homem Tem um tempo que ele parece Um galo inglizando Mas daqui a pouco Ele engrossa a voz E vai O neto de Brasília Até hoje fala assim Inglizando Fala como um homem, rapaz Então você vai mudando Seu corpo vai mudando E Deus está crescendo Você sente dor nas pernas Mãe, minha perna dói Fala que Glória a Deus Vai dormir um pouco, querida A mãe sabe que as pernas estão crescendo Estica o osso Está esticando as pernas O tórax está abrindo Tudo faz parte do crescimento O modo de Deus nos fazer crescer É nos metendo em problemas Escreve aí Vou falar um pleonasmo, né? Uma redundância O problema não é o problema É como enfrentar o problema É como enfrentar o problema Porque um problema pode ser um desafio Pode te tornar mais homem Mais mulher Ou pode te tornar um covarde derrotado Depende como você enfrenta ele Deus quer que nós enfrentemos Partimos para cima Vamos resolver Então veja Ele levou Jesus ao deserto Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Será que Deus vai permitir o diabo te tentar? Bem-vindo Soldado Você agora não é mais um bebê Vamos treinar você agora Como senhor? Eu vou soltar o diabo em cima de você Não senhor, não faz isso Eu não mereço Vamos Aí ele permite Satanás se dar uma surra Ele quer te ensinar Não vai ficar a vida Estou fazendo um videogame Fazendo um gol, não é Kevin? Campeão do videogame E o que é que ele é disso ali? Ele quer fazer um gol Na trave de fato, não é verdade? E se possível no Tony, não é? Veja E tendo jejuado Quarenta dias e quarenta noites O que fez Jesus? Por que que se faz jejum? Para amortecer essa carne Você tem que fazer essa carne Ficar bem fraca Porque você não aguenta sede Não aguenta sono E não aguenta fome Não aguenta frio Então é preciso subjugar essa carne Lá no exército Os rapazes ganham vacinas Para criar anticorpos E depois eles são obrigados a dormir dentro da lama Dormir dentro da água Debaixo de chuva Passam fome Passam necessidades Mas nada disso faz mal Porque eles estão cheios de anticorpos Exercício Depois o sargento leva eles lá no meio do mato E lá não tem mamãe e papai não Lá vocês vão dormir com tudo molhado E quando você estiver bem cansado Uma lama é a melhor cama que você tem Às vezes você vai ter esses que não gostam de 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 Ah mamãe É É A calça está suja aqui mamãe Eu não vou agora para a igreja É Então tá bom Vamos cair no meio do mato lá Ele está treinando Você quer ser mãe? Quer ter uma família? Vamos treinar Diáconos Administradores Búzicos Columas Vocês veem alguns homens velhos na igreja Algumas mulheres Que passam ano E entram ano Elas assumem compromisso Assumem responsabilidade Você acha que para chegar aí Foi porque o pastor deu um cargo para eles Eles ganharam isso Passando por muitas lutas e dificuldades E assumindo compromisso E Deus foi treinando E houve mortos na família Percas Roubos Doenças Mas Deus foi treinando 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 Agora põe eles lá No compromisso Deem um pouco de honra Vão ser honrados Você quer ter uma vida de herói? Seja um herói então Não fica brincando de Batman Uma irmã tinha um amigo Que pegava os panos Da lavação da mãe dele E ia para uma árvore Brincar de Tarzan Uhul Aquela corda Uma irmã falou assim Não Eu quero ter minha própria história Eu não vou ouvir a história dos outros Eu quero ter minha história Aí você vai para a construção Todos os sábados Kelvin Você está fazendo sua história Um dia seu filho vai olhar nas fotos Você vai contar Não, aquela estrutura Papai que lixou É, eu estava lixando aqui Eu e o Rovão Uma ralama aqui O Marlon Só vem de meio dia para comer Eu estou brincando Estou brincando Só para fazer graça Porque eu passo na igreja católica Em Blumenau Olho para aquelas pedras E falo Meu pai ajudou a fazer essa igreja De fico orgulhoso Você está fazendo sua história Não vai ser É Quando chegou na hora do trabalho O Mateus nem aparecia Mas na hora de comer O prato era uma montanha Não é essa a história Que eu quero para a minha vida Eu quero aquela história Que o Mateus carregou Cimento Mateus carregou tábua Mateus subiu nos andães Essa é a história Que eu quero contar do Mateus As pessoas não percebem Aí o pastor está ficando chato Não vai parar quando De falar sobre Neemias Tudo bem Já parei Mas está lá a história As pessoas esquecem Da sua história Eu não vou lá só bater uma foto Com o tejolinho na mão Com uma colher Bata uma foto aí irmão Aí bota no Face Não quero isso Isso é idiotice Isso aí é Todo mundo vê que é só uma foto Mas semanas após semanas Louça que vocês lavaram Comida que vocês fizeram Mesa que limparam Água que levaram Mas parte da história Música Ensaio Trabalho E vão crescendo Agregando valor em si mesmos Herói Viveu como herói Tem história Tem uma página de serviço Tem sentimentos Nada de graça Nós estamos agregando valores Na nossa vida À medida que você trabalha Assume compromisso Responsabilidade Faz bem feito um trabalho E abençoa pessoas Você está fazendo uma história Você não está vivendo A história dos outros É a sua história Eu quero contar a minha história Eu não quero contar a história dos outros Eu quero chegar lá Vamos ver a minha história Baixa a tela aí Canal 770 História do Tabernáculo Xanai Se todo mundo entendesse isso Era tudo tão simples Então veja E chegando-se E chegando-se a ele O tentador Disse Se tu és do filho de Deus Porque o diabo não sabia Até ali Se o diabo soubesse Que Jesus Cristo Ia quebrar o poder dele Quando Jesus morreu no Calvário O diabo mantém ele vivo O tempo todo Não, não vou matar isso Guarda isso aí Não mata ele Ninguém chega perto Mas o diabo não sabia Que Jesus era Deus Se tu és Ele estava tentando Para descobrir Porque ele matou Moisés Matou Abraão Matou José Matou Jeremias Foi matando Matou Davi Não, isso não é Isso não é Isso não é Isso não é Agora chegou em Jesus Se tu és Agora como é que Jesus se defendeu? Ele pegou agora o escudo da fé Uma seta envenenada Olha a palavra Agora capta isso Isso é uma chave poderosíssima Se eu tenho força contra o diabo Através da fé Qual é a força do diabo? Qual é Bia? Nana? Julie? Eu sou bem surdo Fala O diabo não tem força? Tem uma força poderosíssima Qual é a força do diabo? Estou indo daqui para lá Quem falou? Ah, vou, tá Senão eu ia jogar uma lança daqui A força do diabo É botar dúvida no seu coração Se tu és Quem já leu um livro Eram os deuses astronautas Quem já leu esse livro? Não quero que vocês leiam, tá? Mas na minha infância Foi o livro que mais acabou com os jovens O livro é Da capa até o ponto final Dúvida Se fosse Se isso Se isso Eram os deuses astronautas O trabalho do cara Foi só fazer as pessoas pensar Só lançar dúvida Será? 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 És tu? Essa é a linguagem que o diabo usa Se tu és Se tu és Se tu és Se tu és Lançar dúvida Contra a palavra Se ele fizer você crer na dúvida Ele amarrou você Mas se você enfrentá-lo Com fé na palavra Você amarra ele Veja Se tu és Se tu és Filho de Deus Manda que essas pedras Se tornem pães Ele estava tentando A Jesus Então Jesus Toma a espada do Espírito Agora Olha para mim aqui Faça isso Toda vez que você For tentado Com qualquer coisa Seja com mulher Seja com homem Seja com vontade De desistir Seja com medo Qualquer coisa Que você for tentado Tome uma palavra De Deus Que você crê nela E ponha na sua boca E fala É, mas está escrito Tudo posso Naquele que me fortalece Você pegou a espada E foi contra o diabo Ele vem de novo Mas está escrito Não adulterarás Ele vem de novo Você fala Mas está escrito Não cobiçarás Não mentirás Você está tomando a espada Do Espírito Indo contra o diabo Jesus fez isso Não adianta você ficar Só pensando Você tem que abrir a boca E dizer Está escrito Quem te vê Parece que você está doido Mas você está lutando Contra o diabo Você abriu a boca E disse Está escrito Se Jesus usou isso Não adianta você vir Com florzinha É, vamos ver Qual é o meu signo? Qual é a cor Que eu tenho que usar hoje? Eu tenho que usar hoje Camisa amarela Irmão Ele vai rir de você Ah, vamos usar a frase Do Paulo Coelho Ridículo Igual a Raquel Raquel está dormindo Na igreja um dia E a Bia acordava Ridículo É ridículo Enfrentar o diabo Com isso Já remude Esse negócio Do ridículo Porque a vida É que eu dormi lá em casa Num assento Batei com a cabeça No box Se eu contar essa Eu morri Ele porém Respondendo Diz Está escrito Se Jesus Cristo Deus do universo Que nasceu De uma virgem Usou essa espada O que você vai usar? Não fica rindo Ridículo Está vermelho Esse caso é engraçado Não ia contar para vocês Mas lá no barracão Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Jesus não pensou Jesus falou Ele sacou a espada E partiu para cima do diabo Mas está escrito Se você espera chegar a algum lugar A pessoa não consegue vencer Claro É um bobalhão Molenga Que enche a cabeça De cultura inútil Se tomasse a palavra E citasse ela Não há demônio no inferno Que possa resistir A alguém com fé no coração Que crê na palavra Eu estou com 56 anos Já sofri muitas tentações Porém já aprendi a vencê-las Dessa forma Às vezes você me escuta Falando sozinho Mas eu estou Está escrito Tudo posto Aquele que me fortalece Maior o que está em mim Do que aquele que está no mundo Ele morreu no calvário Para perdoar meus pecados Ele derramou seu sangue Por mim Meu nome está no livro Da vida do cordeiro Sou mais do que um vencedor Daqui a pouco Aquilo tudo some Aí você sente um alívio Sente encorajado Você tem que aprender A se motivar Não é pensamento positivo Não É a palavra de Deus Contra Os poderes do diabo Porque pensamento positivo Não resolve Então veja Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Aí o diabo vem de novo Então o diabo Transportou a cidade santa Vamos lá para Jerusalém Não sei como é que o diabo Levou eles Foi teletransporte O que foi O diabo tomou Jesus Não sei como é que foi Ele foi transportado E colocou sobre o pinaco do tempo O pinaco É aquela torre mais alta Está representando Para nós aqui Uma posição dentro da igreja Vamos dar um cargo Para ela agora Ou para ele Vamos tentá-lo Vamos ver se ele é vaidoso Ou vaidoso Seja igual um mocinho De Hollywood Arrastando as pernas Com a mão no revólver Para atacar Aquelas pancas de cowboy Parece um galinho Arrastando a asa No território dele Então o diabo Transportou a cidade santa E colocou-o Sobre o pinaco do tempo Disse o profeta Quer provar uma pessoa Elogie ela Encha ela De elogios Se ela enchar Igual um sapo A crítica Também vai abatê-la Não é a crítica A crítica não te mata É a elogio que te mata Veja E disse-lhe Se tu és o filho de Deus Lança-te daqui abaixo Porque está escrito Aos seus anjos Dará ordem A teu respeito E tomar-te-ão Nas mãos Para que nunca Tropece em alguma pedra Qual foi o salmo Que o diabo usou? O diabo disse Porque está escrito Quem já entrou Numa loja De shopping center E viu a Bíblia aberta No salmo 90 e 91 ali Quem já viu? Já viram? Essa foi a escritura Que o diabo Citou para Jesus E eles ainda Bota um galinho De trigo em cima E a Nossa Senhora em pé Se um falhar O outro a sorte Você nunca viu isso? Nunca viram? Entra aqui no mercado Medianeiro Não ia precisar Bem em cima Atrás do caixa De uma Bíblia aberta Vem o salmo 90 Um galho de trigo em cima E uns rosários Por cima também Para se tem alguma coisa Falhar aqui Alguma coisa certa O diabo conhece Você precisa Você precisa Citá-la Com fé No coração E não ter medo Está escrito Disse-lhe Jesus Também está escrito Então disse-lhe Jesus Cristo revidou ele Tomando a espada Não tentarás o Senhor Teu Deus Quem que o diabo Estava tentando O próprio Deus dele Não tentarás o Senhor Teu Deus Jesus era Deus Ele estava tentando Deus Novamente transportou o diabo A um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles Veja Política Reinos são política Brasil Joinville Governador Deputado Tudo política E disse-lhe Tudo te darei Se prostrado Me adorares Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a Ele Servirás O diabo venceu Com a palavra Aprenda a fazer isso Jesus venceu Obrigado Dona Beatriz Senhora Sabe Eu por muitos anos Fiz isso Eu pegava pedacinhos De papel E escrevia Versículos E colocava Em meu bolso E decorava Eles Hoje eu sei Muitas Muitas partes Da Bíblia de cor Porque eu sabia Que eu precisava Citar a Bíblia Se eu quisesse vencer Aos espíritos Das trevas Se você quer Crescer na fé E vencer Você terá que usar A espada do espírito Com fé no coração E jogar isso Contra aquele pensamento Porque a luta É no seu cérebro Porque aqui está O vale da decisão Amém Vamos orar Senhor Jesus Cristo Nós oramos Para que o Espírito Faça isso viver Dentro de nós Queremos ser Pessoas vitoriosas Queremos ter Ó Deus Êxito Nos nossos No nosso dia a dia Nas nossas lutas Vencer a Satanás Em cada uma Das suas ciladas Eu peço que o Espírito Leve isso a cada coração Em nome de Jesus Cristo Amém Espero que o Espírito Fazer o retorno da Bíblia O Brasil O armá Vem Onde